Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam vistos a mais um vídeo E galera, olha só que doideira, velho Quando você vem aqui no Pokémon e você abre aqui o computador, cara E você seleciona a opção aqui, ó, Lucas PC E aí você dá de cara aqui com o Discord do canal, olha só que doideira, velho Então tá pronto aí o Discord do canal, finalmente É uma coisa que eu tava trabalhando aí pra conseguir deixar pronto pra vocês Se tiver até a ajuda de dois inscritos no canal, muito obrigado a eles Que ajudaram, tá? E tá liberado pra todo mundo poder entrar e poder brincar aqui junto, tá? A gente tava trabalhando pra deixar tudo bonitinho Então, por exemplo, aqui na aba Rooms, que ainda não tem nada A gente vai colocar aí o link de download de todas as Rooms aí do jogo, cara Então eu já vou carregar isso agora, enquanto esse vídeo tá opando Que ele deve ter saído às 7 horas da tarde, como eu falei, uma surpresinha pra vocês Também vai tá aqui, tipo, avisando quando posta vídeo, até, tipo, eu fiz um teste Então por isso que eu não soltei logo, tá? Fiz um teste pra ver se tava funcionando certinho E também adicionamos dois mini joguinhos aí de Pokémon Pra você poder jogar aqui dentro do servidor do Discord Que é o Poké 2 e o Mew, tá? Fechou? Então, cara, convido vocês a vir participar aqui pra gente trocar uma ideia Conversar Se você é bom desenhista, gosta de fazer artes legais Manda aqui na aba Artes, cara Que eu vou ficar muito feliz em ver as artes de vocês Talvez usar elas como capas de vídeo E tudo mais, cara Ficar muito, muito feliz Fiz aqui em mídias, cara Compartilha o Shine que vocês pegaram, velho Tem até conversa nossa aqui que eu tenho que apagar ainda Mas enfim Mas enfim Vambora Cara, convido vocês Link vai tá aqui embaixo na descrição Sejam muito bem-vindos aí ao Discord do canal oficial Cara, muito, muito feliz E vou tá muito feliz de ter todos vocês aí junto participando Cara, vem Que eu vou tá esperando vocês pra gente conversar Fechou? Talvez eu não entro logo às 7 horas da noite Mas eu dou uma passada aí hoje à noite ainda Aqui no Discord pra ver o que vocês mandaram Pra gente mandar um oi pra vocês aí Pra gente combinar E conversar sobre algumas dúvidas Caso vocês tenham E também pra sugestões Caso vocês tenham alguma ideia Sugestão Fechou? Então eu aguardo vocês lá no servidor do Discord Pra gente bater um papo